Fala meus amigos, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, trazendo pra vocês mais informações de Monster Hunter Road Iceborne. É isso mesmo, a gente tem muitos e muitos eventos por vir, a Capcom já trouxe mais detalhes e hoje eu quero trazer aqui detalhado tudo que já sabemos aí pra vocês, tá? Se vocês já estão jogando Monster Hunter Road Iceborne, se preparem porque a Capcom tá fazendo um belíssimo trabalho até então, beleza? Então é isso, lembro ainda que essa semana deve rolar aí o sorteio da versão Master Edition de Iceborne e também de The Legend of Zelda Link's Awakening. Se você ainda não está participando, é só conferir aí o primeiro link na descrição, tá galera? Então vamos lá, o que tem por vir aí Leps de tão bom? Tá, algumas dessas coisas com certeza vocês já sabem, né? Capcom ali pro meio de setembro, ela lançou um mini roadmap do que está por vir e já dava pra ter uma pequena noção e agora a gente já tem mais alguns detalhes, algumas coisas bem interessantes, tá? O primeiro grande evento e a primeira grande atualização de Iceborne já chega essa semana, é isso mesmo, Rajang, a fera está por vir. Ele chega no próximo dia 10 de outubro, mais precisamente quinta-feira dessa semana e o mais legal é que vem um grande update também pro jogo que foi confirmado aí agora uma nova área lá para as Terras Guias, né? Vai ter uma área vulcânica, consequentemente devemos ter novos monstros lá, materiais exclusivos dessa área e isso é bem interessante, tá? Eu não esperava, era algo que eu realmente não esperava ver a Capcom fazendo, que é trazer aí update de mapas nos updates gratuitos, assim, logo de início, tá? Então isso é muito bom e com isso a gente pode esperar, inclusive no futuro, uma área também de gelo, né? De hot frost ali nas Terras Guias, acredito que deve acontecer sim e deve vir novos monstros com isso também. Então, ótima notícia essa grande atualização aí e um belo trabalho para esse início da expansão, né? Lembrando que ela foi lançada há mais ou menos um mês, né? No dia 6 de setembro de 2019 e a Capcom já está trazendo um grande update agora no primeiro mês, tá? Então fiquem ligados, preparem a build de vocês, que essa batalha com o Rajang vai ser bem interessante. Pelo que eu entendi, vai ser uma missão especial, tá? Então o Berremote, que se vocês lembram, foi aí um evento especial, o Lish também foi um evento especial e, pelo que eu entendi, também o Rajang vai ser uma missão especial, tá? Provavelmente a gente já vai fazer uma livezinha aqui no canal, retornando com as lives, já faz um tempo que eu não faço live aí, a correria está grande, mas a gente vai fazer live sim do Rajang e eu estou bem animado, tá pessoal? Outra coisa que já está confirmada nesse mesmo update é que agora vai ter ali uma atualização no quarto, tá? Você vai poder convidar os seus amigos para conhecer o seu quarto e também vai ter uma opção de mudar a música enquanto você está ali dentro do quarto. Não sei exatamente como é que vai funcionar esse player, né? Vai ter um player de música ali, eu não sei se é músicas pré-definidas ou se vai permitir que você toque músicas que estão no USB da vida, no Playstation 4, não sei exatamente, mas vai ter essa opção de escolher as músicas enquanto você está ali no quarto e isso é bem legal também, tá? Então, isso é o que já sabemos, dia 10 de outubro, já se prepare aí, vai preparando as tuas builds, porque vai ser uma batalha bem legal e quando a gente fizer o evento eu posto aqui também no canal algumas builds para a gente lutar contra um monstro, tá? Algumas builds já adaptadas para ele, para ajudar aí a galera que quiser farmar. O próximo evento que foi detalhado pela Capcom é o de Horizon Zero Dawn, né? Ele chega em novembro de 2019, The Frozen Wilds, que é a expansão ali de Horizon Zero Dawn, ele vai ter a primeira Quest, né? Que é exclusiva para o Playstation 4 em novembro. A galera do Xbox One, infelizmente, vai ficar chupando o dedo aí nesse evento, tá? Além da colaboração com Horizon Zero Dawn, a Capcom confirmou mais uma colaboração totalmente inesperada com uma franquia dela mesma, que é Resident Evil, mais especificamente Resident Evil 2 Remake. É isso mesmo, teve um trailer novo mostrando o Leão e a Claire, eles estarão vindo aí para esse board, tá? Então vai ter armadura em camadas para você poder utilizar esses personagens, vai ter alguns pingentes exclusivos, pelo que eu pude entender, acho que vai ter um pingente da Stars, vai ter um pingente do modo Tofu também, que é mostrado no finalzinho do trailer. Vai ter ainda, pelo que parece, uma HBG, né? Acho que o Leão está usando uma HBG ali e a Claire, eu não sei exatamente que arma que ela vai estar. No finalzinho do trailer ela estava segurando um martelo, mas eu não sei se vai ter alguma arma exclusiva dela, muito provável que sim. E o Mr. X parece que vai substituir aí a assistente, né? O que ficou bastante zoado, o pessoal deu risada pra caramba. Foi uma colaboração aí totalmente inesperada, mas que chamou muita atenção, foi totalmente divulgada em todos os sites de games e isso chama muita atenção. A galera que é fã de Resident Evil assistiu o trailer, já deve ter ficado curioso, né? Com Monster Hunter, tem muita gente aí que ainda não dá bola pro jogo, não dá uma chance pro jogo e esse tipo de colaboração convida sim muitos players, tá? E é bacana que na mesma semana que foi anunciada essa colaboração, a Capcom confirmou de forma oficial que a Iceborne chegou a casa de 14 milhões de unidades enviadas para o mundo, tá? Isso aí só reflete o belo trabalho que eles têm feito, também a questão do marketing, esses eventos, né? Constantes e colaborações que tem chamado mais e mais players aí para jogar o game, tá? Então acho que esse número ainda vai avançar mais e mais, não duvido que em breve a gente já passe aí a casa dos 15 milhões, beleza? Então esse é o segundo evento que vem para novembro e dezembro a gente tem mais eventos aí já confirmados, tá? Vai ter a continuação de Horizon Zero Dawn, vai ter as quests 2 e 3, aqui em novembro a gente tem a quest 1 e em dezembro temos as quests 2 e 3 que é a continuação de Frozen Wilds. Meu sonho era ver um monstro, né? Vindo lá do Horizon Zero Dawn para o Iceborne, porém, eu acho que a Capcom talvez não faria isso por conta dos jogadores de Xbox, porque, sei lá, será que a gente teria ali um monstro, armadura exclusiva, né? O que isso daria para fazer no Playstation? Não sei, é algo aí que poderia chatear a comunidade, tá? Então acredito que isso aí não vai rolar não. Por que eu estou falando isso? Porque em dezembro está confirmado que vai ter um novo monstro já. E aí ao mesmo tempo vai ter essas quests 2 e 3 de Horizon Zero Dawn, se você juntar as bolas poderia ser um monstro novo vindo, né? Já que é uma colaboração grande, pelo que dá a entender, faria sentido se viesse um monstro de lá, assim como teve no Final Fantasy XIV, assim como teve na colaboração com The Witcher, seria legal também. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, isso poderia chatear a comunidade Xbox, então acho meio improvável. Mas se acontecer, sei lá, eu ficaria feliz, porque faz total sentido ter um monstro vindo de um jogo que é de caçadas e que tem muitas e muitas similaridades com Monster Hunter, tá? Então, a gente tem essa confirmação de um monstro novo para dezembro. Vai ter também um evento sazonal, provavelmente um evento de final de ano, de virada de ano ou de Natal, algo do tipo, para fechar 2019 com chave de ouro. E no início de 2020, a gente já tem aí o aniversário de Monster Hunter Road, o segundo ano de aniversário, vai ter mais atualização e mais eventos confirmados ainda não definidos, né? A Capcom, nesse ponto aqui, fala para a gente apenas ficar de olho que no futuro vai ter updates e deve ter coisa boa aí para comemorar esse segundo ano de aniversário, tá? Quem sabe até lá a gente já não comemora também esses 15 milhões de vendas, beleza? Então, ótimas notícias até aqui. Estou gostando bastante do trabalho que a Capcom tem feito. Em breve deve rolar aí a análise do game no canal, tá? Agora que eu já zerei o jogo há um tempo, já estou jogando um pouco aí do endgame também há um tempinho, já posso falar mais claramente tanto da campanha principal como do endgame e agora dos eventos que estão chegando também. O somatório de tudo isso vai estar nessa análise, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje era para trazer para vocês os principais eventos que estão por vir no momento. Qualquer novidade que rolar aí em mais detalhamento, a gente vai trazendo aí para vocês, tá? Para continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter Road, The Legend of Zelda, The Last of Us, notícias e opiniões do mundo dos games, se inscreva aí no canal, assine o sininho das notificações para poder receber a notificação dos novos vídeos. Vejo vocês também na live que a gente vai fazer em breve, o sorteio deve rolar essa semana também. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! Forte abraço, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.